Querido Deus amado, Deus Todo-Poderoso, na certeza, Senhor, de que Tu estás aqui, que nos ouve. Nós entramos diante da Tua Santa Presença. Recebemos essa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece tudo sobre nós, conhece quem nós somos. Conhece, meu Pai, as nossas dores, conhece as nossas falhas, conhece, Senhor Deus, as nossas teimosias. O Senhor conhece tudo e muito mais do que nós mesmos. Primeiramente, Senhor Deus, eu gostaria de Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu nos sustenta com a Tua mão, Tu nos das graça para vencer, Tu nos livra de todo o mal. Te agradeço, Senhor Deus, porque ainda dás a oportunidade de nós permanecermos vivos. E as Tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Peço-te perdão, Senhor Deus, mais uma vez, pelas minhas falhas. Peço-te perdão, Senhor meu Deus, por cada uma das vezes em que eu Te entristeci. Por cada uma das vezes, Senhor Deus, em que eu desisti do propósito. Peço-te perdão, meu Pai, pelas palavras amaldiçoadoras que saem da minha boca em relação às coisas e às pessoas, em relação às circunstâncias, Pai. Embora, Senhor Deus, o meu eu espiritual, embora eu tente, Senhor Deus, me aproximar todos os dias e me tornar mais parecida contigo, existe alguém que milita dentro de mim contra a Tua vontade. A minha natureza humana, Senhor Deus, que guerreia e que insiste em permanecer viva dentro de mim e que me puxa, que me arrasta para longe da Tua presença. Ah, Senhor Deus, eu sei que essa guerra, meu Pai, um dia ela vai acabar. Mas enquanto ela não acaba, Senhor Deus, até a Tua vinda, ajuda-nos, Senhor Deus, a vencermos todos os dias e mortificarmos a nossa natureza humana. Ajuda-nos a amar mais o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos importarmos mais com as pessoas ao nosso redor e não com nós mesmos, apenas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perceber que ao nosso redor existem pessoas que precisam de um abraço, que precisam de uma ajuda emocional e que precisam de uma ajuda financeira também, que algumas vezes eu posso ajudar e não faço, porque fecho os meus olhos para a necessidade do meu próximo. ensina-me, Senhor Deus, a amar também, mesmo quando só tem ódio ao meu redor. Mesmo quando, Senhor Deus, as pessoas tentam me destruir, me matar, tentam interromper, Senhor Deus, a minha caminhada. Eu oro, Senhor Deus, e tem um povo orando comigo que concorda com a minha oração, porque todos temos inimigos que se levantam contra nós. ensina-nos, Senhor, a amá-los. Não é fácil amar quem nos odeia, quem nos detesta, quem nos deseja o mal, quem trama contra nós de dia e de noite. Mas coloca amor no nosso coração, Senhor Deus, para que nós venhamos olhar para essas pessoas como o Senhor olha, com olhar de compaixão, porque o Senhor entende, meu Pai, as falhas e as fraquezas do ser humano. O Senhor entende, meu Pai, quem está trabalhando por detrás. Eu sei que essa oração de pedir para amar os inimigos não é uma oração tão fácil de orar. Mas aqui estou, Senhor Deus, guerreando contra mim mesma para assim o fazer, porque esta é a sua vontade, Deus. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a fazer aquilo que a gente não quer fazer. Ajuda, Senhor Deus. Dá-nos força, meu Pai, para caminhar quando a gente não quer caminhar, para se levantar quando a gente insiste em continuar prostrado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprir o Teu propósito quando nós queremos cumprir os nossos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sonhar os Teus sonhos quando nós queremos sonhar os nossos. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, Senhor, é cada dia, quanto mais eu me entrego a Ti, menos eu faço o que eu quero. Então, Senhor, livra-nos desse menino mimado que há dentro de nós. Dessa criança, Senhor Deus, que só quer fazer a sua própria vontade. Livra-nos de nós mesmos. Precisamos, Senhor Deus, entender que nascemos para uma missão e não é uma missão que foi escrita por nós. É uma missão que foi escrita pelo Senhor. E nós, Senhor, viveremos dias de lutas e de sofrimentos. Quantas estão sofrendo nesta manhã? Quantos homens, quantas mulheres, Senhor? Mas o apóstolo Paulo, certa vez, ele escreveu suporte e pôs comigo as aflições e os sofrimentos. Como um bom soldado de Cristo. E aqui estamos, Senhor Deus, nesta guerra. Choramos, porque desabafamos na Tua presença, mas logo após esse momento de oração, nos levantamos, Senhor Deus, como leões, como guerreiros valentes. Tu derramas sobre nós o Teu poder, a Tua graça. E nós dizemos assim, Senhor, nós permaneceremos de pé. Porque o Senhor está lutando ao nosso favor. Senhor, porque do Senhor é esta guerra. E a vitória é nossa, Senhor. A vitória é minha. A vitória é da minha família, do meu esposo, o pastor Júlio Técio. A vitória é de Maria Alice. A vitória é de Clara. A vitória é da minha casa. Porque servimos ao Deus da família. Enche-nos, Senhor, do Teu poder. Nós nos entregamos a Ti. Entregamos e colocamos em Tuas mãos, Senhor Deus, todos os nossos problemas. E dizemos assim, que está contigo, Jesus, eu vou viver alegre, porque eu sei que o Senhor está resolvendo as minhas broncas. Eu não vou me entristecer, eu não vou chorar, eu não vou me desesperar. Se for para chorar, eu choro diante da Tua presença. Diante de Ti, Senhor Deus, na revelação de quem Tu és e de que o Senhor está comigo. Enche essa filha Tua de poder, Senhor, de graça, Jesus. Enche ela de alegria, Senhor. Fortalece esse coração. Ela vai vencer. Ele vai vencer. Ele é Teu. Ela é Tua. Oh, Deus, sim, Pai. Vai limpando de todo mal. Vai arrancando tudo que não presta. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa nação, nosso Brasil, os brasileiros. Abençoa Pernambuco, cada pernambucano. Sim, Senhor. Dá-nos vitória. Nós cremos na Tua vitória, Senhor. Em nome de Jesus, tudo isso nós Te pedimos. Já Te agradecendo, Senhor, meu Deus. Dá-nos um dia de paz. Um dia de paz. Um dia de grandes vitórias, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?